A Rádio de Todas as Estações, Cultura. A Rádio de Todas as Estações, Cultura. Um grande abração para todos aí, muito obrigado pela companhia. Quem está já nos acompanhando via Facebook, já sabe aí a nossa próxima atração dentro da programação Cultura 1030. O Daniel Tresciak, né? O Daniel da TV, como assim é conhecido. Não sei se você já se desvinculou desse nome ou não, ainda continua com esse sobrenome a mais ainda. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Geraldo. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Cultura Canguçu. Alegria a gente estar aqui no município de Canguçu, poder trabalhar em Brasília, apresentar a solução aqui para Canguçu. Ainda tem o Daniel da TV, as pessoas, muitos me conhecem ainda aqui em Canguçu. E não só em Canguçu, eu moro em Pelotas. Então, toda a Zona Sul ainda chama Daniel da TV, mas... O Daniel Tresciak é a origem polonesa, tem mais conções do que o vogal. Daniel Tresciak, o Daniel da TV, o que vale é o trabalho que a gente faz por você. Viu só? Tá bom. Que alegria estar aqui, Geraldo. Que bom estar aqui na Rádio Cultura. E hoje, a primeira parada é aqui. Daqui a pouco a gente já vai estar fazendo entregas aqui no município, importantes. Temos um caminhão caçamba para entregar. Já está em frente à prefeitura ali, né? Exatamente, esse recurso, é isso que eu digo, né? No português, claro, quem está nos ouvindo agora, são duas horas e cinquenta minutos. O trabalho de um deputado federal é estar em Brasília e trazer dinheiro para que os municípios possam comprar equipamentos, veículos, possam investir na saúde, possam investir na cultura, na educação, na segurança. Por isso que é importante nós termos um deputado daqui, que é o meu caso. Eu sou daqui de Pelotas, trabalho pela nossa região, garanto o dinheiro lá em Brasília, seja para o caminhão caçamba, seja para os investimentos na agricultura, na infraestrutura. E é isso que a gente vem demonstrando a importância de termos alguém em Brasília que trabalhe para o Canguçu. Então, eu só tenho a agradecer aqui, né? Porque a votação sempre é expressiva. Sou muito grato de estar no segundo mandato como deputado federal, trabalhando para apresentar solução e defendendo, obviamente, quem trabalha, quem produz. E Canguçu é uma referência no nosso agronegócio, na agricultura. Tem um trabalho no campo muito forte. Inclusive, quero aproveitar aqui, Geraldo, e reforçar o que eu tenho defendido em Brasília, junto ao governo, defendido na Câmara dos Deputados, na tribuna, para que políticas públicas sejam para incentivar, para estimular. E que o governo não prejudique, não crie obstáculos para acabar com o produtor de tabaco. E eu estou falando porque o nosso prefeito aqui, o Vinícius Pegoraro, também é um defensor desta pauta. E defender o produtor de tabaco é defender uma cadeia produtiva que estimula a economia, que gera emprego e que muitos municípios como Canguçu dependem do produtor de tabaco, que muitas vezes é tratado como vilão e deveria ser tratado pelo governo irresponsável do PT como herói. O PT quer desestimular quem está no campo produzindo, quem está no campo cumprindo regras rígidas. Então, nós temos, sim, que diferenciar o que é o cigarro, os malefísicos, o cigarro traz, do produtor de tabaco. Que movimenta a economia, gera emprego, tem na sua propriedade outros cultivos, como a questão do alimento também. Então, eu sou um defensor do que é correto, defensor daquele que está no campo produzindo. E o produtor de tabaco tem, sim, o meu respeito e minha admiração e o meu trabalho em Brasília. Até porque 90% do tabaco que é produzido no Brasil, ele é exportado. E não se engane quem pensa que acabar com o produtor de tabaco, com o tabaco brasileiro, vai acabar com o fumante. A gente não vai. Quem quiser seguir fumando, vai fumar. Maconha é proibida no Brasil. E tem muitos que fumam. Então, não é acabando com o tabaco que a gente vai acabar com os fumantes e com o cigarro. Nós temos que diferenciar isso. E a política do PT deveria incentivar quem está produzindo, e não o contrário. Até para esse assunto, podemos poder passar para outros. São vários assuntos interessantes que a gente tem aqui. Eu vejo nessa, vem acompanhando essa situação do tabaco. Inclusive, nós tínhamos audiências públicas lá no Erval. Tivemos em outras localidades aqui. Eu não vejo em nenhum momento os governos falarem em que os agricultores poderão... E o que vai substituir esta renda que hoje os fumicultores têm com a plantação. Até então, ninguém disse para eles o que eles podem fazer para terem renda igual. Porque se fala muito em diversificação de cultivos. Mas nunca foi colocado um centavo sequer para incentivar essa diversificação do solo. E muitas vezes, pelo governo federal, pelo poder público, e quem coloca, quem investe muitas vezes, são outros órgãos. Então, imagina só agora quem está nos ouvindo aqui na Rádio Cultura, Geraldo, falar que vai acabar com o produtor de tabaco, porque o cigarro faz mal para a saúde. Então, o governo do PT vai ter que acabar com o produtor de cana-de-açúcar. Porque açúcar faz mal para a saúde, causa doença, causa diabetes. Então, nós vamos ter que acabar também com o produtor de milho, porque o milho em demasia também causa problemas para a saúde. Está errado. Nós temos, sim, que ter campanhas de conscientização, mostrando, e já existe isso, mostrando os malefícios do cigarro. Agora, o produtor de tabaco, repito, 90% do que é produzido aqui é mandado para fora do Brasil. Então, e outra coisa, o cigarro já tem uma alíquota de tributação mais alta. Não dá para a gente achar que acabar com o produtor de tabaco vai acabar com o cigarro. Não vai, tem sim que ter campanha, o Ministério da Saúde. Nós temos que incentivar o produtor de tabaco. Ele tem regras, repito, rígidas para manter a regularidade escolar dos seus filhos. Tem regras também na questão do solo, da questão de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, eu sou um defensor, sim, de quem está no campo. Eu sou filho de Dom Feliciano, Dom Feliciano, que é uma cidade também, que temos muitos produtores de tabaco. Então, assim como Canguçu, Encruzilhado, enfim, muitos municípios da nossa região. Um pouquinho mais para cá, Chuvisca também, né? Chuvisca, e que dependem deste trabalho, porque isso reflete diretamente na economia, no comércio. Quem está nos ouvindo agora em Canguçu sabe o que eu estou dizendo. O comércio depende desta produção, desta cadeia produtiva de sucesso. Até para fechar, deputado, outra situação que a gente tem conversado muito, que a gente enviou todo final de semana em eventos, né? Que os agricultores fazem investimentos grandes, hoje, para o cultivo do tabaco. São estufas, são plantadeiras, são piscinas. Há um investimento muito grande, e esse investimento, ele tem um financiamento. Os agricultores também querem saber como que vai ficar numa taxação, numa proibição futura, esses investimentos estão sendo feitos, porque é específico para o cultivo do fumo, e são feitos pelos agricultores. O que vai ser feito com isso? Eu tenho certeza que esse posicionamento que o governo federal vai levar vai buscar uma neutralidade, pela pressão que nós, parlamentares, deputados federais, fizemos em Brasília, para que o governo, nesta COP10, que é justamente um evento no final deste mês de novembro, no Panamá, possa o governo federal dizer, olha, o Ministério da Saúde vai falar dos malefícios do cigarro. Agora, o Ministério da Agricultura não vai ter a capacidade e a coragem de falar mal do produtor de tabaco, até porque tem todos esses reflexos na economia, dos investimentos que os produtores fazem, em linhas de crédito, empréstimo, enfim, e a gente sabe que essa atividade tem que seguir. Além do Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, Paraná, Bahia também, é um estado com bastante produção de tabaco, então, vamos tranquilizá-los, quem está nos ouvindo agora e que trabalha com fumo, em Canguçu e na nossa região, e contem comigo para ser um defensor desta pauta em Brasília, defender, repito, o que é o correto, o que é o certo, porque é assim que a gente vai ter um Brasil diferente. Muito bem, aproveitando o seu estado aqui, eu sei que o senhor está com mais compromissos também, mas tocar em mais um assunto que eu também sou bastante ligado, a gente tem acompanhado, além dos eventos finais de semana, a gente acompanhou dois finais atrás aí, o rodeio do CTG aqui, do Renato, assim como ele é conhecido. E o senhor tem um projeto de que leva incentivo a esses patrões, a esses CTG, a gente viu o quanto é importante, o quanto é uma festa bonita esses rodeios, né? Nós tivemos a alegria, eu digo assim, Geraldo, de poder contemplar os oito CTGs do município de Canguçu, nós destinamos recursos para esses CTGs. E eu quero interromper só um pouquinho, também, onde teve um patrão do CTG, que satisfeitíssimo, né? Não vou citar o nome aqui, o CTG do Tropezas da Amizade, ali do Renato, porque eu estive ali no rodeio classificatório, primeiro rodeio classificatório, né? São cinco no total, para o FECARS, né? Pessoal laçando, pessoal lá, né? O que que isso significa, esse dinheiro significa, para os patrões que passam por dificuldade? O patrão esse me falou de inúmeras coisas que eles estavam precisando fazer, e esse dinheiro chegou na boa hora. É muito bom a gente ter esse retorno, né? E mostrar que o nosso trabalho em Brasília faz diferença, seja lá para o produtor de tabaco, seja na cultura, na cultura da nossa tradição, do nosso Rio Grande do Sul, do orgulho de sermos gaúchos, e que essas entidades, que ficaram dois anos em pandemia, sem poder, né, fazer um trabalho com a juventude, com os grupos de dança, também eventos para poder arrecadar recursos, e que receberam, no meu mandato de deputado federal, 80 mil reais, 10 mil reais, cada um dos CTGs de Canguçu. Ou seja, os oito CTGs do município foram contemplados, 10 mil reais. CTGs que compraram equipamentos, geladeira, freezer, outros reformaram banheiro, enfim, nós demos a liberdade desses investimentos numa boa parceria com o prefeito Vinícius Pegoraro. Então, isso mostra que tem, sim, solução, isso mostra que nós investimos na cultura, investimos nos CTGs, investimos na cultura do povo gaúcho, não apenas no mês de setembro, mas ao longo do ano. E nós fizemos isso também em outros locais, Piratini aqui, também contemplamos os dois CTGs de Piratini, contemplamos agora o CTG, o mais antigo do nosso estado, a centenária União Gaúcha de Pelotas, também vai receber um recurso. Inclusive, a minha visita hoje a Canguçu, Geraldo, é por um projeto também que nós abrimos, um edital público, para que boas ideias fossem contempladas. E dois projetos aqui de Canguçu foram contemplados. Um, é da sala do empreendedor do município, aqui de Canguçu, da prefeitura. Então, no eixo empreendedorismo e inovação, vai receber quase 40 mil reais. E o outro é do Rotary, do Rotary Clube de Canguçu, que vai receber aí 100 mil reais, para um trabalho de meio ambiente e sustentabilidade. Então, nós estamos trabalhando em várias áreas, agricultura, segurança, saúde, cultura, meio ambiente, sustentabilidade. É um mandato plural, que pensa em todos, e, é claro, pensa em Canguçu. E isso me deixa muito feliz, porque a audiência da Rádio Cultura chega longe. E eu só tenho a agradecer, assim, porque as pessoas que estão nos acompanhando no rádio, virtualmente, podem saber mais do meu mandato. Já vou deixar até o meu telefone de contato, para que o pessoal possa anotar, e me mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp aí para o Daniel da TV, 53 é o DDD, 999459045. 53 é o DDD, 999459045. Manda lá, ó. Te ouvi lá no programa do Geraldo, lá na Rádio Cultura. Manda um WhatsApp para a gente. Coisa boa. Você falou aí do Rotary, segunda-feira agora tive, inclusive participei de um café com o governador do Distrito 486, que esteve aqui em Canguçu, visitando o Rotary aqui de Canguçu, e justamente falava nesta preocupação do Rotary com o meio ambiente. Então, o seu projeto também já vem numa necessidade do próprio Rotary, né? Exatamente. O próprio Rotary teve a iniciativa de participar do projeto, se inscreveu no nosso transformação. Todos os projetos, todas as ideias poderiam participar. Nós contemplamos 28 projetos no Estado do Rio Grande do Sul. São mais de 3 milhões e 600 mil reais destinados para esses projetos. São projetos ligados a município, ligados a ONGs, a entidades beneficientes, filantrópicas. Então, é muito importante a gente poder colaborar. E Canguçu, com esses dois projetos aí contemplados, tem outros. Piratini foi contemplado na área da saúde, município de Rio Grande, município de Pelotas. Então, nós temos muito o que fazer. E também vamos fazer, Geraldo, aqui uma visita à PAI, que faz um trabalho também, que merece todo o nosso reconhecimento e aplauso, porque a PAI de Canguçu faz um trabalho extraordinário. Nós destinamos 100 mil reais para a PAI. Neste ano, inclusive, o recurso está chegando. Então, tem muita coisa. Eu falei, comecei falando na nossa conversa de caminhão caçamba para o município. Tem caminhão caçamba, tem recurso para a agricultura, tem recurso para a PAI, tem recurso para os CTGs, tem recurso para o Hospital de Caridade. É o nosso mandato. Fazendo acontecer, porque Canguçu merece. Somando isso, três milhões e pouco de reais. Exatamente. É muito recurso que melhora o trabalho do prefeito Vinícius Pegoraro, que dá mais autonomia, mais investimento. É um grande parceiro. E eu gosto de dizer isso, porque nós não somos do mesmo partido político, mas temos uma relação respeitosa, boa. E é assim que a gente faz política, para frente, olhando em solução, olhando em possibilidades, em oportunidades, para que, de fato, o cidadão que mora em Canguçu tenha uma vida melhor. Perfeito. Só para nós fechar, então, foram para a saúde mais de um milhão e trezentos mil, educação, trezentos mil, agricultura, mais de um milhão, segurança pública, duzentos mil, cultura, como falamos dos CTGs, oitenta mil, e a PAI, mais de cem mil reais. Com isso, já garantimos mais de três milhões de reais ao município de Canguçu, mandato aí do deputado Daniel. Te agradecer demais, Daniel. Sempre que viveres a Canguçu, estamos de portas abertas aqui na Rádio Cultura. Obrigado, Geraldo. Um abraço a todos os amigos, toda a equipe da Rádio Cultura. Uma alegria a gente poder estar aqui. Repito, quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, por favor, faça isso. Daniel TRZ, já vai me achar no Facebook, no Instagram, no Twitter, vai me achar no YouTube. Tem o nosso site também, daniel45.com, e o nosso WhatsApp. Quem não deu tempo para pegar o lápis, a caneta, corre agora, pega o lápis e me manda o WhatsApp, dizendo, ó, te ouvir no Geraldo, te ouvir na Cultura. Estou ligado em Canguçu, 53 é o DDD, 99945, 9045. Esse é o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente. Nosso mandato está sempre à disposição. Tem um escritório em Pelotas. Quando for a Pelotas, vá lá nos visitar, na Rua Gonçalves Chaves, 3002. Grande abraço. Vamos, daqui a pouquinho, estar na frente da Prefeitura, fazer a entrega do caminhão caçamba. Quem quiser ir lá também, por favor. Agora são 3 horas e 6 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cultura. Obrigado, Geraldo. Grande abraço. Excelente tarde de quarta-feira para todo mundo. Vamos defender o que é certo. Vamos defender o agronegócio, o produtor. Vamos defender a nossa economia. Vamos defender o que é certo pelo Brasil. E vamos em frente. Está certo, então. Obrigado. Aí foi o Daniel, da TESA, que o nome está errado, mas está por aí mesmo, que conversou conosco. Então, a satisfação é muito grande. Em breve, a gente estará conversando mais na Programação Cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti